Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui das minhas raspadinhas. Vamos lá começar, pessoal, eu li as vossas sugestões de Sinha Soares, cubo do galo, já encontrei, deixem-me ver, vou te brilhar a ver se encontro, onde é que ela estará, bem, será que é esta? É esta aqui. Vamos lá então ver aqui o cubo do galo, a ver se tenho sorte nesta, e se é Sinha Soares, subscritora do canal, me dá sorte. X, 0x na diagonal, na horizontal. Nesta primeira face, nada. Vamos ver, X ou 0. Na diagonal, nada. Na outra diagonal, nada. Na vertical aqui. Não. Vamos para esta outra face. Seriam aqui 50 euros, 250 ou 20, ou 3 assim, ou 3 assim, ou 3 assim, ou 10. Vamos lá ver. Não, não foi desta que nos saiu. Vi também alguém que dizia gata. O gato é aqui, não é? Mas aqui nesta, para termos prémio, temos que ter é aqui. O símbolo tem que ser a aranha. Vamos lá do dia das bruxas. Esta é a minha escolha e a escolha de quem me chamou gata. A ver se me dá sorte. O gato é que nem o gato, não é? O gato também não dava prémio. Tem que ser a aranha. Nada. Vamos para a próxima. Ah, mini... Velá de Galvão, não era? Mini pé de meia. Vamos ver. Velá de Galvão. Vamos ver se me daste sorte aqui com a pé de meia. Seja pé de meia. Como não dizias se era... Qual era? Eu trouxe a mini. Vamos lá ver. Aqui temos que ter os símbolos. Pé de meia, arco-íris ou diamante em baixo. Não. Como vocês estavam ali duas alisas diferentes, significa que o tempo é mais elevado, então não está premiada. Tem mais uma outra vez a sorte aqui. A sugestão da Luísa Costa. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Era um trevo, ou então três valores iguais, não é? E, como vocês sabem, letras diferentes, a espadinha tem um valor mais elevado, ou não está premiada? Ah, houve alguém que falou aí também que tinha saído 500 euros nesta da recompensa, cujo símbolo é este aqui, o saquinho. Vocês estão aí a ver? Vamos ver aqui. A sugestão dessa pessoa. Olha, um saquinho. Não me recordo agora de quem foi. Estão ensinando depois. Deixem aí nos vossos comentários sugestões, que assim torna-se mais interessante. Um saco. Vamos ver o nosso prêmio, então, dois daqui do saco é de, olha, 15 euros. Nada mal. Ou seja, temos aqui um gasto de raspadinhas várias. 13 euros, mas temos aqui um retorno de 16 euros. Muito obrigada por subscreverem o canal. Se ainda não é inscrito, inscrevam-se no canal. E é isso. Façam likes, ajudem-me na divulgação, ajudem-me a crescer. Deixem ficar aí nos vossos comentários sempre as raspadinhas que gostariam de ver que eu trouxesse aqui para o canal, para eu partilhar com vocês, porque eu gosto de partilhar-vos os meus lucros, não é? E obrigada por assistirem. Tenham uma boa tarde.